Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Fosso e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre dicas, então bora pro vídeo. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre chuveiros exatamente, já que eu tenho esses dois exemplares de helicate aqui, por que não falar sobre uma manutenção que geralmente é feita em dias frios, em sobrecarga e diversos, né? Quando o chuveiro queima, esses chuveiros convencionalmente, existe dentro do chuveiro, eu já tenho um compilado de vídeos, né? Bastante interessante, de onde eu mostro diversos tipos de manutenção em chuveiro, fazendo com que você gaste menos, né? Ou até mesmo nem gaste ou ganhe dinheiro com isso fazendo manutenções em chuveiros, bastante interessante. Então, hoje o vídeo vai ser super dica do Paulino, dica relâmpago. Então, vamos lá. Quando a gente queima o chuveiro, a gente não, quando acontece o fato de queimar o chuveiro, então, geralmente, geralmente, pode ser as reações, pode ser que a ligação não está correta, porque temos diferenciais. Quando estamos falando em chuveiro, micro-ondas, máquina de lavar, ar-condicionado, os fios são diferenciados. Não há a mesma enfiação do que luz, né? Do que TVs. Dependendo do elétrico doméstico, os fios são mais brutos mesmo, né? Então, por isso que temos diversos pontos quando a gente está construindo ou quando a gente vai comprar uma casa, a gente tem que ver esses detalhes, né? Então, temos diversos pontos. Como assim eu vou ver? Você vai ver na afiação do chuveiro se está saindo fios mais brutos ou fios convencionais. Você vai abrir algumas tomadas, né? Você vai levar um carregador de celular, quando você está só olhando, né? Junto ao seu celular e vai conferir se todas as tomadas estão funcionando. E assim por dia, é bom você levar um eletricista para dar um... Já que você vai comprar, já leve um eletricista para ele dar um check-up para você, tá? Então, temos diversos pontos. Mas, já que estamos falando de chuveiro, por que não falar um pouco sobre esses chuveiros mais comumente que a gente olha por aí? E esses chuveiros na casa dos 50 a 100 reais, né? Geralmente custa 50, 60, 70. Mas, quando você vai fazer uma manutenção em chuveiro, muitas das vezes, a resistência do chuveiro, ela é quase o preço do chuveiro. E aí fica difícil, né? Vamos supor, você comprou um chuveiro de 50 reais, aí você vai fazer uma manutenção, uma resistência que é só... É basicamente um anaminho, para poder fazer uma corrente. Essa resistência, ela é 40 reais. E aí, como é que ficamos? Por que as empresas fazem isso, né? Justamente, para você optar por comprar o chuveiro, eu sei lá, porque elas fazem isso, mas elas fazem. Uma coisa bem mais em conta é que fica quase o preço da peça inteira. Então, hoje eu estou fazendo um vídeo para você saber que sempre há uma opção. Tem como você fazer uma breve manutenção, que você ainda continua utilizando o banheiro, o chuveiro, quer dizer, né? No geral, e até você conseguir, porque muitas das vezes é final de semana, é feriado, aí chuveiro queima, você precisa. Então, já tem alguns vídeos mostrando que dá para fazer a manutenção para você utilizar brevemente, até você poder comprar, em diversos motivos, uma nova resistência. Mas olha só que interessante. Aqui temos algumas resistências, né? Que eu achei interessante. Quanto que custa a original do chuveiro? Esse aqui é só um exemplo. Mas quanto que custa uma original do chuveiro? Estamos falando de quase 80% do valor do chuveiro em si. Então, 90%. Então, aqui temos as paralelas, que é no material, assim dizendo, similar, muito similar ao original que veio no chuveiro, porém, de marca diferente, tá? Então, aqui você consegue fazer, na troca da sua resistência, comprar uma mais em conta. Vamos supor, a original custa na casa, se eu estou supondo, custa na casa de 40, essa aqui custa 12. E aí, o que que vale a pena? E qual o tempo de durabilidade dessa? Provavelmente a mesma, porque eu vejo bons materiais. Então, vocês têm que olhar se é grosso, qual que é para o seu chuveiro, se é 127, né? 210, todos esses detalhes. Deixa eu melhorar um pouco a cama aqui para ver se melhora, né? Então, aqui temos os watts, que aguenta, né? A temperatura até onde vai. Ai, talvez você não goste de água. Tem que olhar todos esses detalhes. Dependendo se for menor os watts aqui, essa molinha, assim dizendo, ela vai ser mais fina e dependendo vai ser mais robusta. Então, temos pontos. Mas a composição que eu percebo bem aqui é muito parecida. Paulino, mas você tem certeza, eu tenho certeza, é muito parecida. Eu mexo, eu faço manutenção em chuveiro há muito tempo. Tem até uns 5, 6 vídeos falando só sobre chuveiro e mostrando na prática como que faz diversos tipos de manutenção. Então, é bastante interessante. Esse aqui vai ser só mais um. Então, se ficar muito caro para você fazer a manutenção, não está tendo dinheiro, principalmente nessa época para comprar um chuveiro novo, vá nesse detalhe de fazer manutenção. Lembrando que tem que ter todos os cuidados possíveis para mexer com eletricidade, beleza? Bom, esse só foi um vídeo dica sobre resistência. Vamos ver qual que é essa marca aqui? Essa aqui é a Pratmix. Eu acho que é isso mesmo. Essa aqui é 127... Soluções em resistências. Exatamente. Talvez tenha marcas mais em conta ainda, que é essa aqui que eu vi e eu achei interessante. Então, já que eu ia fazer a manutenção no chuveiro... Chuveiro, para mim, dura muito tempo. Vocês não têm noção, porque eu vou fazer a manutenção. É por isso que algumas pessoas vêm e me pedem para arrumar chuveiro. E muitas das vezes, né? Até ganham por fora. É bastante interessante. Então, aqui... Sai mais em conta. Esse aqui fala... Peça de reposição para produtos Lourenzetti. Ata. Isso. Astra e Cardeal. Então, aqui é três marcas, né? Que são peça de reposição para três marcas de chuveiro. Então, esse aqui já é um ponto positivo. Então, Lourenzetti se encaixa bem. Essa marca aqui, Astra, exatamente. Então, eu quase escolhi errado. Astra também, então, tem um chuveiro de marca Astra. E também temos um chuveiro de marca Cardeal. Mas é interessante. Então, se encaixa bem. É uma peça de reposição. Muitas das vezes, você vai num profissional... Talvez ele não coloque, né? Muitos profissionais, talvez ele não coloque o original, porque nem vale a pena. Então, aqui temos... Foi fabricado no último dia de 2021. Então, aqui novinho, né? De 2021. Todas as configurações, todas as especificações técnicas nessa embalagem. Código de barra. Tudo como deve ser. Então, esse só foi um vídeo. Eu comprei duas. Achei mais em conta, mais fácil, né? Talvez eu restaure, talvez o meu chuveiro. Ou talvez eu guarde para fazer manutenções ganhando algum com isso. É bastante interessante. Então, essa aqui é só mais uma dica. Se for comprar, sempre veja se há peça de reposições mais em conta. Essa aqui, eu até achei de qualidade. Então, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeos como esse? Lárigo, um joinha, se inscreva, compartilhe. Deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui.